Fala minha galera, beleza? Hoje aqui um vídeo um pouco diferente A gente vai estar mostrando aqui hoje O Gustavo, né? Que é o filho do Igor Tá aqui esses dias com o Igor aqui E o Igor tá botando ele na lida Que é vaqueiro, só vive com espora no pé E que beber e aboia também, né Igor? É E aí o Igor hoje tá meio... Rapaz, solta esse negócio, tu não tá rindo, tu não pode Igor hoje tá meio... Uma coluna meio arrim De manhã tu foi obrigado a tomar injeção Mas já tá chegando pra posição, né Cantu? Tá, abarra ele ali Vira ali Tô chegando pra posição devagarzinho Vamos chegar Vai, pô Isso aí Vocês tão pensando que mexer com o animal é só lazer? É só andar montado e mostrar? Não, aqui o duro, o gostoso E bota bem pertinho lá E aí o menino vai entrar na lida Não tem jeito não Aí é de espora no pé, ó E aí jurando de pegar boi sozinho no mato Tem quantos anos, Gustavo? Treze Tá rindo que tu com treze anos não vai pegar boi no mato, rapaz? Pega o quê? Pô, meu Deus do céu Pega É, raio É, genética ele tem, né? Que é filho, neto de vaqueiro É Olha o que que é bom aí Chico Oi Oi, Chiquinho Chico Chico Olha aqui as criaturas do cantor Chico Chico e Milho Prorilho é de boi E aí, o que é que tá achando ali, tá? Será que vai... Tá bem na posição agora, mas vai aprender Vai, pô Tem interesse ele tem, né? É Só a gente tem a força de vontade, hein? Vai, Lom Vai De novo É Mano, não vai acabar de fazer essa semana não Acho que isso tem o dinheiro pra terminar as coxilhas tudo aí, viu? Aí fica uma riole Ô, o estuador, viu? Vai me dar esse fundo aqui Foi três bares aqui no fundo aqui Olha 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 a tomada Tá fazendo muita terra, pô Tá fazendo muita terra, pô Tá só a boca ali Ele tirou a capelhar Juntou uma coisa ali, já que... Ele tá pesando o rastelho Deixa o rastelho leve de cima da terra, pô É Não dá pra sair uma toadinha não? Puxa pra agora Vai Então para um pouquinho aí Puxa um trechinho da toada aí Pra o povo ver que você já tá entrando na vida do gado Olha Espera aí Cabrecho, saco, já me desatragamos Eu não vim aqui hoje cedo não, pô Não deu tempo eu vim aqui não Deu um cabrecho errado ali dentro Vai lá dentro aí cara Bora lá tu faz nanã O vaqueiro vem tá Todo ritmo agora Pega aquele saco aqui Sandi, é Pega aquele saco Daquele cabelete Canta aquela toalha de galeta que tava cantando Lá semana lá Toalha bonita da porra aquela galeta que tava cantando Foi visitar a casa, não sei o que Até o cabelete O cabelete não chega, eu não mordo ninguém assim não Vê se pega galera Vê se pegar Vê se pegar Se pegar Estipular ah, é Qualquer um trecho, não precisa ser atuado inteira não É só um trechinho Fica aqui Chama, chama, chama Obrigado O sertão que a gente mora É uma terra animada E a festa de vaquejada É a maior tradição Tem vaqueiro que aboia Por cima de um tabuleiro Sertão que não tem vaqueiro Para mim não é sertão Aê macho velho Vai aprendendo as toadas Para ir saltando as toadas mais nois E você entrar no ritmo Afinação você tem de vaqueiro Está aprovado Tira a rede da égua Tem genética Tira a rede da égua Tem muito o que fazer Só isso aqui Não é tirar isso aqui não Só aquilo ali É isso aqui Botando uma pomada Tira sozinho ali no machucado Né Cantão É bicho Machucou Pensa É Aqui Pensado deixar no talé Jogar É O homem já tem jeito Aqui Não deixa eu te falar Ele é doido Não dá esses puxados aí não Tu vai se aleijar de novo Se não puder limpar hoje Limpa amanhã Depois É porque aí tem que pegar por cima Se você for arrastar essa terrona toda aí Agora aja trampo E tira poxa Isso aqui é o lugar do carro detejar Ele nesse aqui Olha os caras em gancho aqui Fica duro Aqui ó Tudo isso aqui Que é o lugar do carro Para dormir Entendeu? Um pedaço só Tá bom Botou o capim pai? Não Não sei não Vou pegar você Tudo mais perto Outro capim Já era Essa roda não pode ficar de fora não Quando nós sair do entrantar Vamos beber um ovinho aí Não foi? Quero ver como é que você está botando esse capim aí Tudo que dá Vai pegar aqui Essas duas cordas aqui Vai pegar aqui Abrir aqui Deixa eu mostrar Vai pegar essas duas cordas aqui Você está bem fugaz Depois você vai frisar aqui na boca Sabe o que é assim? Sim Fica aqui na boca Aí vai só Olha como é que está Reno 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 A corda está meio despertado não Sendo aí? Uhum Abre o zonco aqui no japonês Basta aí o ódio Está gostando do batuque É Vamos lá lá Depois tu libera ela aí Para o cabelo Espera aí Vou botar a ração dela Vou botar a ração aqui O QT é bom O QT é bom Tinha aqui as sandras Vê se o QT não está sujeito Ué Você presta atenção O que foi Gui? O que foi Gui? A QT é que veio a ração Ah não Aqui não Está bom Está bom O QT é que veio a 30 aí Ele mete a boca Ele mete a boca Em uma fuça braba Eu vou ter que botar o corteiro Para Vamos O QT é que veio a ração É Agora encosta na égua Também tem égua não Fala galera que daqui para frente vai ter um bando de coisinhas viu Nós vamos fazendo aí o tratamento da tropa Vai A opção que a Colômbia vai começar a montar o tratamento Dar o remédio de tarde Nós vamos fazendo isso com as cocheiras Só arrumar o prendeiro na semana que vem né É isso E vamos fazer o redondel também É E a gente vai estar mostrando o passo a passo aí O que vai fazer é nóis O redondel é a obra é nóis É nóis Enficar os morangos Travar os buracos E parafusar Tu vai lá Gui Ligar a bomba Rapaziada ligando aqui de pirar Fala Claudinho Como é que tá Tudo é o covado Tudo é 10 Você é diferente Vai mandar no canal no estante Amanhã você assiste Alô Luanzinho meu patrão Diga como é que vai Como é que tá a fazenda E como vai teus animais Canto e não me complique Me dê um cavalo nique Que aquele é bom demais Hoje eu tô cheio de cartaz E daqui eu não é do pé Tô mais Claudio Tudo é 10 E acredite se quiser De longe Escutou meu grito E teu cavalo Compromisso Aquele faz o que quer Rapaziada O cara do meu tudo é 10 Aquele abraço Tá com cedo rapazinho Vou botar uma água pra ele O Wesley Diga ele que eu mandei um abração Pro homem Ô pro Wesley Pra mim Valeu 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 meu patrão Já escutei aqui seu abraço Tamo junto Tô esperando aqui É nóis Alô nós tamo junto Nós se fala na estante É o que Eu vou pra corrida Agora tem trete A gente tem treteiro As porteiras tá abertas Vem pra cá amanhã Vem pra lá bater uma viola amanhã Aniversário que dia Domingos Eu vou lhe fazer um Não vou lhe fazer um convite aqui A corrida aqui dia Lá de Clássico Alves Não deixa eu te falar O Wesley vai fazer 40 anos Domingo aqui Nós vamos bater uma viola Vem pra cá Só você e um cara Quer vir? Vou lhe lá Pronto E trai E trai Você é Luan e Del Nossa equipe Domingo O velhinho vai fazer 40 anos Na hora as portas tá abertas Meu filho Na hora Eu vou ver o que eu levo aí Veja Valeu pai Traga o mé pra nós beber Valeu Claudinho Valeu Claudinho Claudinho Ô pai Sabe por que tá caindo fraca aqui? Pois é galera Esse vídeo aqui foi mais informativo Mostrando a Como que é ali De todos os dias É E Igor tá dando aqui Umas explicações aqui pro Gustavo Que é o filho dele Que tá ficando com ele aqui Esses dias Ajuda ele pra aprender O moleque gosta da lida do gado E tá aqui pra aprender Pra aprender a boiar Pra aprender Dar comida a bicho E montar Ele já sabe na verdade Mas Pra praticar mais E é isso aí É isso aí Vamos acompanhando Nós aí Nosso canal Vamos dando like Vamos se inscrevendo Vamos ajudando nós aí Compartilhando nossos vídeos Né Igor Com fé em Deus Pra gente ir mostrando aí Um pouquinho de cada coisa E vamos que tem novidade Prepara que tem novidade Por aí Chama chama Chau 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 chau